Música Então vamos embora, vou apresentar o nosso trabalho Rancho da Felicidade Para ir e aí você Música Lá onde eu moro, me garizo toda a terra Por sempre sincero, vai poder chegar Até bem quando eu moro, amor, ririda Muita alegria, nunca quem gostou Lá no meu leite, bem cariado, que dozeira Nesse sistema, que fria o lugar Lá no meu leite, eu pego a gaiada, canto a ver O senhor fica lá no teu pé, até parece esforçar Tô te esperando, meu compadre, não demoras Porque eu sem dia, não tenho atração, não E eu te ouvir, me veia, nas tuas As amores, as amores, as amores, as amores Música 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 Música